Quando jogamos, jogamos para vencer, naturalmente, mas também, isto de qualquer equipa, mas também para... o futebol é um espetáculo, e um espetáculo é para as pessoas assistirem. Quando isso não acontece, é qualquer coisa que não bate certo, não é? Mas pronto, nós estamos cá para competir, para fazer mais um jogo. É um jogo que tem disputa três pontos, não é com o mesmo contexto, mas, como eu disse, já aqui há um mês ou dois, nós jogamos em qualquer sítio, em qualquer circunstância, é o nosso papel, e se fosse preciso jogar no Alcatrão, jogávamos, se fosse preciso jogar fora, jogávamos, se é preciso jogar em nossa casa, destas condições, também jogamos. Mas eu queria só dizer sobre isso, também só para... o meu sentimento mais particular. Nós vamos jogar este jogo, mas não vamos jogar de uma forma conformada. Atenção, o Vitória tem que cumprir esta penalização, mas não jogamos de uma forma conformada, porque não podemos fazer outra coisa, naturalmente, mas nós não jogamos de uma forma conformada, porque achamos que... eu, como eu disse, e reafirmo, não gosto que se metam rótulos assim. E às vezes dá a ideia que parece que é só o Vitória que é... que são os maus no meio deste país. Quando eu vejo tanta coisa que já aconteceu por esse país fora, semelhantes, e só nós é que estamos a pagar uma fatura, não me parece correto. Não estou a dizer que as pessoas não tenham que ser penalizadas, toda a gente que comete erros tem que ser penalizada, naturalmente, mas o Vitória não pode ser a única equipa a ser penalizada, na minha perspectiva. Não estou a dizer do ponto de vista genérico, por aquilo que eu tenho visto nos jogos todos. Portanto, vamos jogar nestas condições, mas isto não é concordar e conformarmos com a decisão. Isto também na minha perspectiva enquanto treinador. As decisões há quem as tome e, portanto, nós temos que aceitar. O que acontece é que não me parece que o Vitória seja a única, por aquilo que eu tenho visto ao longo deste campeonato, e por aquilo que o Vitória se calhar foi penalizar, não me parece que fosse a única equipa que tivesse que ser penalizada. Eu acho que quem comete erros tem que sofrer por isso, entre aspas. Agora, dar a ideia de que só nós é que somos os maus da fita, isso não concordamos e, portanto, nós vamos jogar, nós vamos jogar porque temos que o competir, agora, satisfeitos e conformados com isto, não. É quase jogar um bocadinho sobre protesto, um protesto moral, porque, e atenção que eu não estou aqui a desculpabilizar o que quer que seja, nem estou a dizer que não houve problemas. Agora, se há problemas aqui, também há problemas de outros lados, que eu tenho visto e tenho ouvido. Os morteiros também e os petardos também caem em muitos outros campos. E, portanto, é isso que nós nos lamentamos e, ao mesmo tempo, que nos revolta, de certa forma. Vai ser um contexto diferente, portanto, nós vamos todos ouvir uns aos outros lá dentro de campo, aquilo faz um eco danado, e, portanto, vamos lá ver quem é que se vai conseguir ouvir mais facilmente. Mas é um jogo, eu acho que isto beneficia mais a equipa do Passos, porque não há esta presença da nossa gente que nos ajuda, mas não vamos perder a nossa lucidez, a nossa ambição, o querer vencer em nossa casa e somar mais três pontos, que é aquilo que nós dizemos. Rui, Vitor, o Ministro assumiu o quinto lugar antes de me ter conquistado. Na semana que eu conquista, digamos, a revolta do jogo à porta fechada tem originado alguns comentários através das redes sociais. Como é que é? Eu assumi o quinto lugar? Antes de eu ter conseguido. Na antevisão disse que o Vitor pede a melhor classificação. Que tenha a melhor classificação? Que queria. Há que crie a melhor classificação possível. Agora que eu consigo, o jogo à porta fechada causou uma revolta entre os adentros. E através das redes sociais, há quem defenda que Vitória deveria perder para justificar o horário, ou que deveria facilitar. E esses ossos dos adentros, o que é que eu disse? Gostaria de lhes dizer sobre este assunto. Primeiro aspecto, em relação à questão do quinto lugar. Eu disse que estava em nono, queria ficar em oitavo. Tanto em oitavo, quer ficar em sétimo e por aí fora. E tendo em quinto, quer aproximar o mais possível do quarto. A lógica é sempre essa, não propriamente como um objetivo do quinto lugar em si. Se eu estivesse em segundo, queria ficar em primeiro. A ideia é sempre esta. É uma ideia de ambição permanente. Depois, eu não estou nada preocupado com questões paralelas ao próprio jogo. Aquilo que me foca é, eu estou cá, adoro estar no Vitória e quero que o Vitória vença sempre, sempre. Não quero saber de mais nada, quero que o Vitória vença. E vou fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para o Vitória vencer. Portanto, isto nada mais me move, nem estou nada preocupado. Nem eu, nem as minhas pessoas que estão comigo, connosco, estão preocupados com estas questões. Mas, amanhã há três pontos, eu nunca vi ninguém ficar contente de uma derrota. Nunca vi. Eu, portanto, não fico. Pelo contrário, eu fico doente. E, portanto, seja em que circunstância for, o que me guia é a nossa satisfação pessoal, é o dar corpo ao trabalho que nós vamos fazer e o corpo ao trabalho é com vitórias, não é com outras questões. Portanto, não estou nada preocupado com questões paralelas. O objetivo fundamental é ganhar, para somar três pontos, sempre. Se possível, não sofrer. Se possível, jogar bem. Mas nada disso muda o objetivo fundamental, que é ganhar. É num contexto diferente. É para tentar manter este quinto lugar e aproximarmos o mais possível do quarto. Se não conseguirmos, também não há mal sobre estas questões, porque eu tenho um espírito muito aberto sobre isto. Por isso é que eu também estou a dizer que, às vezes, quero-se agarrar, como já estava aí a ficar um bocado preocupado, porque eu nunca me agarrei concretamente a nenhuma posição. É o quinto, como podia ser o quarto, como podia ser o terceiro. O que era é subir o mais possível. O que era é preparar para subir o... para somar mais pontos possível. E é assim, sempre foi assim, desde que eu cá cheguei, desde o ano passado, que a nossa... Tivemos, o ano passado, tivemos em último. E eu... Fomos caminhando por aí fora, fomos andando, fomos sumando, fomos subindo na tabela e é esta a perspectiva. Tivemos em nono, agora passamos para quinto. Vamos tentar manter, vamos tentar continuar, vamos tentar aproximar. Este é o espírito. Eu conheço perfeitamente a equipa do Passos, aliás, como conheço todas as outras, mas naturalmente conheço bem a equipa do Passos, os jogadores, e espera-nos um jogo difícil, uma equipa que tem processos, como eu disse, muito claros, uma equipa que está a jogar juntas já há muitos anos, muita confiança... Muitos anos não, há muitos jogos, muita confiança entre eles, muita ligação entre os jogadores, é um entrosamento muito grande, e isso é meio caminhandado, uma estabilidade muito boa, é meio caminhandado para uma boa equipa. Vai ser um jogo difícil, mas isso têm sido todos. Por isto ou por aquilo, têm sido todos. Nós vamos tentar arranjar aqui umas arapucas, como eu costumo dizer, para enganarmos o adversário. Eu fico satisfeito quando vejo jogadores a valorizarem as suas vidas pessoais e profissionais. E, acima de tudo, também que, dessa forma, possam contribuir para que o Vitória possa, de certa forma, vá lá, ser recompensado por isso. Quando nós vimos jogadores a valorizarem-se, ficamos todos... E eu fico orgulhoso porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de muita gente, e acho que este ano tem sido um ano fantástico para estas coisas acontecerem. Foram esses dois, poderiam e poderão ser outros, mais tarde ou mais cedo, porque, neste momento, o Vitória tem um leque de jogadores com essas idades boas para serem apetecíveis, no fundo, para outros patamares e outros mercados. Mas também quero dizer o seguinte, quer o Ricardo, quer o Tiago, já estão a jogar num grande clube. E, portanto, se calhassem eles aqui há um ano ou dois atrás, pensassem que estariam a jogar no Vitória já, nem se calhar eles próprios imaginavam. Isto para dizer que ficamos contentes por um patamar superior e é assim que os jogadores vão jogar, para vemos, mas também dizer que aquilo que se tem estado a fazer já é muito bom para muitos destes jogadores que têm estado a ter um desempenho na Primeira Liga num clube como a Vitória. Mas o Ricardo e o Tiago são, de facto, jovens que aproveitaram o momento e que alguém olhou para eles e reparou. E têm sido, e também que fique claro isto, têm sido profissionais exemplares de um caráter que eu acho que são caráteres destes que ajudam bastante a que um profissional singra na vida e provemos e esperamos que tenham um bom futuro.